A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa debateu sobre um requerimento para convidar o comandante-geral da Polícia Militar a participar de uma reunião com o colegiado. O requerimento pede que o comandante Dionéi Toné seja convidado para prestar informações sobre a distribuição do efetivo da Polícia Militar convocado recentemente. O requerimento para convidar o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Dionéi Tonete, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que vos fala, para participar da reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, em dia e hora a ser agendado, a fim de esplanar sobre a distribuição do efetivo das polícias militares recentemente formadas por aquela corporação. Na reunião, o deputado Fabiano Dalluz sugeriu que o comandante também traga informações sobre o cronograma de distribuição das viaturas referentes às emendas de 2020. Além da distribuição dos policiais, nós vemos o novo cronograma de distribuição das viaturas das emendas de 2020, porque as que foram entregues na semana passada foi em 2019. Coloco em votação também, então, pedido de requerimento, além da distribuição do efetivo, a distribuição das viaturas. Quem for favorável, peço que permaneça como estão. Então, aprovado o requerimento. A data da reunião com o comandante ainda será definida. A data da reunião com o comandante ainda será definida.